Olá, não sei como tu estás agora Se andas a chuva lá fora ou existe alguém pra te cuidar Não dá, ainda fico a conta nas horas A chorar desde que foste embora sem saber se vais voltar E custa pensar que vou ficar sem ti de vez Sem respirar, sem sentir o chão debaixo dos pés Onde é que tu estás agora? Eu não sei, não sei Onde é que tu estás agora? Eu não sei Olhei para as estrelas Pedi para cuidarem de ti Não posso por dela Ela é uma no milhão Uma no milhão Vem cá Não dá mais para ficar acordado A sonhar que te tenho ao meu lado A chamar, mas tu não vens Eu continuo a esperar por ti Não me digas que chegou ao fim E custa pensar que vou ficar sem ti de vez Sem respirar, sem sentir o chão debaixo dos pés Onde é que tu estás agora? Eu não sei, não sei Onde é que tu estás agora? Eu não sei Olhei para as estrelas Pedir para cuidarem de ti Não posso por dela Ela é uma no milhão Uma no milhão Uma no milhão Tu és uma no milhão Tu és uma no milhão Tu és o Mano Milhão Olhei para as estrelas Peguei para cuidarem de ti Não posso perdê-la Ela é o Mano Milhão 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 Obrigado.